E aí, você tem o hábito de fazer atividades físicas? Se sim, você deve se programar, porque após uma rinoplastia, seja ela primária ou secundária, você vai ficar algumas semanas sem as atividades físicas. Basicamente, três semanas inicialmente após uma cirurgia de nariz, você não deve fazer atividade física. E os motivos são basicamente você ter inchaços ou sangramentos ou coisas que podem prejudicar o seu resultado. A partir de três semanas, você pode voltar a algumas atividades leves, eu costumo dizer em torno de 30, 40% da sua intensidade normal, de tal modo que entre seis e oito semanas, você retoma as suas atividades normais na intensidade que você costumava fazer. Claro que isso é individualizado de acordo com cada grau de intensidade de atividade física de cada paciente. Alguns pacientes que fazem atletismo ou esportes de alto rendimento, esse prazo pode ser um pouco maior. Mas, de um modo geral, três semanas atividades físicas leves, seis semanas atividades físicas normais. Tchau, tchau.